Li Marvin Bonifácia está um de nós juntos para participar de dois jogos de Olimpíada. Nós vamos conversar com nós como se destacar de uma maneira sumamente grande no deporte de atletismo. Vamos aqui a entrevista com Li Marvin Bonifácia. Li Marvin, bom vencer conosco em Colorido Sports. Obrigado, obrigado. Li Marvin, bom vencer com o deporte com o pão de cada dia, o que o deporte significa para a vida? O deporte faz um cambio total da minha vida, minha maneira de pensar, minha maneira de viver mesmo, minha maneira de comer. O deporte ajuda a mim como escola mesmo, quando eu tenho um scholarship para ir em Puerto Rico, mas o deporte significa muito, muito para a minha vida. O que é isso que eu tenho que passar constantemente durante a minha carreira deportiva? Sempre tenho um objetivo, mas eu tenho um objetivo, mas eu tenho um objetivo que eu consegui fazer um ano. Então, para a minha carreira, o gol é mais grande, como é que é o campeão europeu, então eu tenho um campeão de reação de Europa durante quase 40 anos para acabar. Então, é uma coisa que acontece na história. Com o Marvão Bonifácio, o seu schedule diário de treinamento consistiu de já. Eu vou lá para o meu dia, eu vou desagir, depois eu vou treinar, treinar 2, 3 horas, eu vou lá para casa, comer, me desagirar, eu vou jogar Playstation, depois eu vou no gym, no gym mais tarde, depois eu vou no truque, depois eu vou na minha rotina. Como o curso eu falei com a experiência do mundo do deporte na Holanda, qual é o ponto de improvisação que eu vou fazer no curso, como tepa, entre outras, essa qualidade de deporte? Essa é uma boa pergunta. Uma, eu acho que no curso, nós podemos tepa, nós podemos treinar um pouco mais tanto. Eu trabalho no deporte de atleta. Jureani Martins, eu tenho um empel, eu tenho um empel, Terence, Hensley. No curso eu estou treinando 3 horas por semana. Então, eu tenho todo repel, eu tenho um tempo no hiper com os trein, eu tenho todo o momento de trein. Depois eu tenho um tempo, eu tenho um dia pra trein. Eu tenho que fazer duas coisas, mas eu tenho que fazer três dias por um dia. Então, eu tenho que dedicar um pouco mais para o Corçal. Você tem um atleta no exterior com um atleta no Corçal? Não, eu tenho um atleta no Corçal. Um atleta no Corçal. Então, eu tenho que dedicar um pouco mais. Eu tenho que, em Holanda, um país mais grande que o Corçal. Então, em 2013, eu tenho um time de Corçal. Eu não sei se que é de cinco do mundo. Eu tenho que fazer um pouco mais para o tempo. Eu não tenho que fazer de cinco do mundo. Então, o Corçal está bom. Com um time de Corçal, como eu não sei, quatro guys do Corçal, eu não tenho que fazer de cinco do mundo. Para o futuro atleta, se você quiser fazer um passo, que são três consejos que vocês têm de fazer. Um, a minha capacidade a gente tem que lutar para o que eu quero. Como eu falo, que ocorro, consciousas do nosso coração. Você pode saber o nosso coração, nos transformar. O que você percebe? Você vai imaginar e ver que você quer me fazer. Mas agora você pensa que isso vai voar, porque vai voar, voar. Ainda que eu venho, talvez você venha e a mais. Mas então você vai conseguir, sim. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza, mas eu vou fazer um tempo alemão. Não, eu tenho que fazer. Quando você olha, você pensa como é possível, você vai secava e você vai secava, você vai secava e você vai secava. O ponto número 2? É o ponto número 2. O ponto número 1. O que é o último ponto? O ponto número 3? Não é porque faça. E o que você vai fazer a dieta que você está preparando para a competência? Normalmente, agora eu estou chegando um pouco mais na etapa competitiva. Eu tenho um pouco de carboa, também. Eu comecei a comer óperos. Eu comecei a comer grãos com carne. Eu comecei a comer saúde, mas não muito. Eu comecei a comer batatas, friteses. Eu comecei a comer tudo. Eu comecei a comer gordura assim, mas eu vou secava. Então, eu penso que é muito bom. Qual é o objetivo da carreira deportiva? Para construir um mais profissional? Eu tenho um profissional. Eu quero isso. Eu quero um, se você conseguir ganhar esse tipo de proprietor do mundo? Eu tenho uma medalha bonita. Eu tenho uma medalha com um record. Eu também tenho uma medalha europeia no ano passado, mas eu sempre me sinto e sei que eu sou mais nerd. Eu sei que é o top da minha carreira, como é que é de treino na Europa, mas eu sempre me sinto no ano de 2015. Em 2015, eu ganhei a medalha no Mundial, a madrinha tem uma semifinal. Mas é para o meu holandês que me manipulou o Curaçoleno e o Atlético de Reino, que eu acordei com 44 segundos. Eu não sei que nenhum outro é negativo assim. Na verdade, é para o meu que eu acordei. Então, eu tenho uma história atrás. Então, é para o meu que eu acordei. Quando eu acordei o meu Twitter, eu acordei que o Marfen 44. Quando eu acordei o meu caminho, eu acordei o número 44. Foi em 2010 que eu acordei. Quando eu acordei, eu acordei, eu acordei, eu acordei. Então, o dia que eu acordei 44, quando eu acordei, eu acordei um jogo. O dia que eu acordei, eu acordei o dia mais bonito. Quando eu acordei a notícia, eu acordei, eu acordei. Eu acordei, eu acordei, eu acordei, eu acordei, eu acordei. Eu acordei, eu acordei, eu acordei. Eu acordei, eu acordei. Eu acordei, eu acordei. Em 2015. Eu acordei, eu acordei. A marca de história de Marfen 44. Eu acordei a marca de história. Bande de Bologro, que eu acordei diferentes setbacks também. Como você fala com setbacks que você acordei para passar e seguir para frente? Um, setbacks é difícil. Mas, você compreende como atleta, você pode ganhar, você pode ganhar. Então, eu sei que também, eu trabalho com a segunda ano de 2014. Depois de um logro muito bonito de 2013, que é de cinco no mundo, 2014 foi um ano como uma lesionada. Eu acho que ele ficou sete semanas, que não fosse a cana, não fosse a minha pia, não fosse a minha mãe. Não fosse nada, nada, nada. Eu acordei a minha amstrel. Agora estou na minha casa e estou no jogo de jogo sem vermelho. Se vai no jogo de jogo, então estava em frente a minha casa. Mas, como é que tem de fazer leção? E trabalhei com certeza porque eu estou muito motivando, então quando passava, eu estava na minha casa e pensava que a temporada já está terminada. Mas depois de 8 semanas, eu estava aqui no que ia ser boas. Eu era muito importante dizer que o pessoal estava aqui, era que eu estava lá e estava ficando muito calor, e que eu estava ficando com os recordadores de Holanda. Eu estava em paz e não estava fazendo nada. Eu estava em um certo ponto, então eu estava sem trein, sem trein, E por último, nós temos qual meta personal que você não conseguiu ainda. Vou revelar algo que há, mas vamos por ser parte aqui. Conta-nos, Kiko, qual meta personal que você conseguiu ainda? A meta personal mais grande foi 43 anos. Passamos a 43 anos agora. Aqui há dias 4, dias 5 anos, isso aí que tem história a história do mundo. Então, eu acho que é o primeiro europeu, quase assim.